Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quarta-feira, 5 de julho. O presidente Michel Temer, por meio do porta-voz da presidência, agradeceu a aprovação pelo Senado do requerimento de urgência do projeto que moderniza a legislação trabalhista brasileira. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Gabriela Noronha. Olá, Gabriela, bom dia para você. Olá, Carolina, um bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo. Segundo Parola, a votação da urgência da reforma trabalhista, que tramita no Senado com 46 votos favoráveis e 16 contra, mostra que as reformas levadas adiante pelo governo já trazem resultados concretos, que confirmam a retomada do crescimento com geração de emprego e renda no país. A votação do projeto no plenário do Senado deve começar na terça-feira que vem. Na mensagem, o presidente Michel Temer também destacou os últimos dados positivos da economia, como o crescimento da venda de veículos novos no Brasil. Vamos ouvir um trecho da fala do porta-voz. A expressiva margem manifesta na votação, cerca de 70% dos votos dados, é mais um sinal do comprometimento da base de apoio ao governo com as medidas que estão modernizando o Brasil e nossa economia. Os resultados concretos dessas medidas, levadas adiante pelo presidente Michel Temer, já se fazem sentir no cotidiano das pessoas e nos números da economia brasileira. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, divulgou ontem pesquisa que mostra que as vendas das fábricas brasileiras aumentaram em maio 5,5%. A utilização da capacidade instalada na indústria também melhorou e está em 77,4%. Na área do comércio exterior, o Brasil teve, em junho, o melhor resultado para o mês da série histórica, ou seja, desde 1989. Tivemos um superávit, em junho, de mais de 7 bilhões de dólares. As exportações cresceram quase 24% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No primeiro semestre do ano, o saldo comercial acumulado de 36 bilhões de dólares e 219 milhões também é um recorde histórico. Hoje, novos dados positivos confirmam o diagnóstico de retomada do crescimento com geração de empregos e renda. A venda de veículos novos no Brasil subiu, em junho, 13,49%, sendo o segundo mês de crescimento consecutivo. Esse mercado não apresentava expansão na primeira metade do ano, desde 2013. E agora, falando um pouco sobre a agenda do presidente Michel Temer. Hoje, durante toda a manhã, o presidente deve se reunir com deputados no Palácio do Jaburu, incluindo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e também com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. À tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente se reúne com o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Volto com você no estúdio, Carolina. Obrigada, Gabriela Noronha. Bom trabalho para você. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer falou sobre um artigo de sua autoria que foi publicado em vários jornais. Pelo artigo O Brasil Não Pode Parar, o presidente Michel Temer disse que o Brasil conseguiu gerar empregos em três dos cinco primeiros meses do ano e que, para este ano, a geração de empregos já é positiva. O presidente Temer também falou de outras medidas para melhorar o mercado de trabalho, como a modernização das leis trabalhistas. Segundo o presidente, o momento atual do país exige responsabilidade de todos. Para Michel Temer, o que está em jogo é a superação de uma crise sem precedentes e o futuro do Brasil. A produção industrial brasileira teve alta de quase 1% em maio e é a segunda taxa positiva consecutiva do setor. A produção industrial brasileira segue crescendo em maio. Os dados divulgados pelo IBGE mostram um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a abril de 2017, o crescimento é de 0,8%, o melhor resultado para o mês desde 2011. Este é o segundo crescimento seguido da produção industrial brasileira. Dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 tiveram resultado positivo em maio de 2017. O crescimento na indústria alcançou todas as quatro grandes categorias econômicas avaliadas, que são os bens de capital, bens de consumo, bens intermediários e indústria geral. A principal influência positiva foi da produção de veículos automotores, com avanço de 9% entre abril e maio. Também contribuíram para o crescimento, a produção de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal. De acordo com a pesquisa, o ganho acumulado nos últimos meses elimina a perda na indústria registrada em março. Para André Macedo, do IBGE, os resultados são um sinal de que o ritmo no setor começa a melhorar. Os dois resultados positivos em sequência, é claro que dão maior dinamismo para esse setor industrial, especialmente quando a gente confronta com um comportamento negativo mais intenso observado no mês de março. E mais do que isso, do que as perdas que o setor industrial havia marcado em períodos anteriores. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou os dados positivos da indústria em uma rede social. Meirelles disse que a recuperação do setor de bens de capital mostra que o país está voltando a investir na ampliação de sua capacidade produtiva. O ministro afirmou ainda que o maior investimento em máquinas e equipamentos representa uma das apostas dos empresários no consumo a médio e longo prazos. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página da internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho